Vídeo rapaziada, eu tô trazendo aí pra vocês 6 itens grátis aqui no Roblox. Desculpa aí por ontem nem não ter drago o vídeo aí pra vocês rapaziada, que ontem não tinha muito item mesmo, tá? Então eu não queria trazer item repetido de mapa aí que era um pouquinho mais complicado aí, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de item aí, né? E pode ser que às vezes aconteça isso, mas eu vou sempre tá postando shorts aí pra vocês, tá? Então sempre aí, como sempre, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscrever aí no canal. Se você não é inscrito, ativa a notificação, né? Porque de vez em quando sempre saem uns itens aí interessantes e fáceis de pegar. Então é sempre bom você ser o primeiro já assistindo aí o vídeo. Então bora lá pro primeiro item, rapaziada. O primeiro item que temos aqui, ele tem 466 de estoque. Eu poderia até dizer que ele é fácil de pegar, mas vai depender do nível que você está nesse jogo aqui, rapaziada. O jogo em questão é o Bakugan Brawl Simulator, tá? Eu já joguei esse jogo, inclusive já trouxe ele aqui no canal, um jogo bem fácil de se jogar. Eu vou entrar no mapa e vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer. Beleza, rapaziada. Entrando aqui no mapa, tá? Eu inclusive já joguei esse jogo aqui antes, né? Mas aqui tá tudo zerado pra mim. Provavelmente pode ter acontecido um wipe aí dentro do jogo, não sei, mudou alguma coisa. Mas pra mim tá tudo zerado aqui, né? Vou clicar aqui em aceitar, né? Tá tendo um tutorialzinho aqui, né? Um tutorialzinho em minha boca. A gente tem que sumonar aqui. Mano, eles zeraram tudo. Achei meu pai a isso, né? Porque eu já era bem avançado nesse jogo aqui. Mas até que faz um certo sentido, rapaziada. Eles terem feito isso. Beleza? Eu vou clicar aqui pra me ver onde é que fica o item UGC, né? Porque a gente tem que encontrar aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, né? Ó, o GC Story não é aqui. Sempre fica em algum lugar mesmo. Ah, tá aqui. Né? Então ele tá aqui, o item UGC. E basicamente como é que funciona pra vocês pegarem esse item UGC? Vocês precisaram derrotar aí 1500 inimigos no mundo 3, beleza? Vocês precisam rachar 500 ovos também no mundo 3. E vocês precisam derrotar 50 vezes o boss do mundo 3. Parece difícil, mas não é não, tá rapaziada? É bem simples essa quest aqui, tá? Só vai demorar um pouquinho pra vocês chegarem no mundo 3. Ele é um simulador, rapaziada. Então é muito de boa. Você começa a jogar. Fica complicado. Depois de algumas horinhas, você já começa a entender. Quem já jogou simulador sabe que não é um bicho de sete cabeças, beleza? Ah, inclusive eu tô aqui com bastante dinheirinho, né? Eu só não sei se eu estou com a mesma força, né? Inclusive ele tá pedindo aqui pra eu abrir mais um ovo aqui, né? Deixa eu abrir também, beleza? Aparentemente eu me mantive com as moedinhas que eu tinha, tá? Então eles resetaram algumas coisas, mas eu me mantive. Pelo menos é o que tá aparecendo aqui, né? Aqui tem um autofight, né? Então você só clica aqui em start e já começa aqui a atacar os caras, ó. Aí eu cliquei em autofight, autofight, não foi? Não, foi sim, foi sim, foi sim, foi sim. Ainda, ó, tá vendo? Eu atacando aí os bichos. Ah? É, paizão, olha isso. Ai, já está aqui, deixa eu parar. Beleza? Pra mim, pro mundo 3, deixa eu ver o que tem aqui. A gente tem aqui esse tower, que tá 5 milhões aqui pra comprar, pra adquirir. Não acredito que ali seja o mundo 3. Deixa eu vir mais pra cá pra frente, pra eu entender mais ou menos, beleza? Ah, hein, Baku King, que legal, velho. Dá pra ver essa referência aí, hein, paizão? É, vindo pra cá, a gente tem os bosses, né? Ali, ó, tem o boss fight aqui e a gente tem o next world, né? Que aqui é o next world. Deixa eu ver se eu consigo ir pra lá o next world. Eu estou o quê? No mundo 2? Acredito que aqui seja o mundo 2, né? É, não falou nada aqui, né? Pra mim, né? Mas beleza, vamos lá. Ah, eu já passei dessa parte aqui, já eu tava, acho que se eu me lembro, no mundo 3, rapaziada. Então eu já vou andando aqui, eu nem vou enrolar muito aqui. Beleza? Eu vou vir pra cá. Deixa eu ir mais aqui. Esse jogo é bem legal, rapaziada. É bem viciante aí. Então, cara, se você não jogou ainda, recomendo muito que vocês joguem. Beleza? Eu não consigo ver a minha força, cara. Será que esse aqui, esse poder aqui... Ó, próximo mundo aqui... É, eu já tô no terceiro mundo, né? Então eu já tô no terceiro mundo. É, realmente, eu já tô no terceiro mundo. Cadê onde? Não dá pra me ver daqui se tá o negócio, né? Deixa eu abrir aqui um ovo. Não, aqui é merge, né? Ah, é aqui que é, aqui que é. Então deixa eu abrir aqui um ovo aqui, né? Um milhãozinho que custa. Beleza? Eu vou abrir aqui um ovo, porque aí eu consigo saber, mano... É, deixa eu equipar o melhor aqui. Ah, eu já tô com os melhores pets aqui equipados, né? Vou derrotar uns pets aqui pra me ver se, sei lá... Né? Se acontece alguma coisa. Pra mim, é terceiro mundo, tá, rapaziada? Mas pra vocês pode ser um mundo completamente diferente. Beleza? Porque pra mim tá mostrando lá que é o terceiro mundo. Preciso, né? Derrotar aqui no terceiro mundo. Beleza? Então, ó, pra mim, pro próximo... Abri o gate aqui, né? Que é a próxima área que eu preciso de 18 milhões de dinheiros. Beleza? Tá até que de boa aqui pra mim. Tô conseguindo derrotar tranquilão. Não sei se tem como eu voltar lá... Ah, daqui tem sim teleporte. Ah, não. Teleporte é pago. Caramba. Teleporte é pago. Não, também não. É sério que eu vou ter que voltar na base do pezinho? Tá, então eu vou voltar lá pro mundo 1. Então, realmente, eu estava no mundo 3. Beleza? E agora eu vou verificar aqui se mudou alguma coisa. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. É, não aconteceu nada. Né? Então, não entendi. Era pra ter acontecido. Eu abri um ovo lá. Eu consegui derrotei alguns bichos. Mas aqui na contagem não foi. Será que eu não estava no terceiro mundo? Ou será que tá bugado? Né? Teremos que descobrir aí, né? Porque eu não sei porquê, mas não contou aqui. Nem nadinha aqui, né? Nessa opção. Beleza? Então, é basicamente isso aí, rapaziada. Deu pra vocês entenderem. É um pouquinho complicado, mas não é tanto, tá? Então, vocês jogando aí, vocês vão descobrindo isso aí. Beleza, rapaziada? Então, boa sorte aí pra quem for jogar. Bora lá, próximo item. Próximo item que temos aqui, rapaziada. É esses lápis aqui, tá? É uma mochila. Tem 1.800 aí de estoque. Vocês vão pegar esse item aqui nesse mapa. E beleza, rapaziada. Entrando aqui no mapa, tá? Parece que é um hobby onde você tem que desenhar. Meio que desenhar, né? Pra você fazer as coisas. Eu não consigo andar no hobby aqui. Não sei porquê. Não sei como é que anda. É, não estão conseguindo andar. E aí, paisão? Não vai andar, não? É, não consigo andar, não. Sim, não consigo andar. Mas clicando aqui em efeito... Aqui tem um efeito, né? Beleza? Eu sei que pra pegar o lápis, a gente precisa girar a roleta, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui a roleta. Beleza? Não mostra mais nada aqui. Só mostra que eu consigo girar a roleta aqui a cada 30 minutinhos, né? Eu não tenho aqui uma chance. Já eu tenho que esperar o tempo acabar pra poder girar. Então, você tem que esperar 30 minutinhos pra girar a roleta e ter a chance de pegar, né? E o mais interessante é que não tem mais nada na roleta. Só tem aqui o win, né? Então, essa setinha aqui, esse win, precisa parar aqui nessa setinha pra você ganhar o item OGC. Tem bastante estoque e pouca gente jogando aí. Então, pra quem quiser pegar, boa sorte. Bora lá pro próximo item. Próximo item que temos aqui, rapaziada, é esse cabelo. Ele tem 250 aí de estoque. E vocês vão pegar esse item aqui nesse mapa. Esse é um mapa de pontos, tá, rapaziada? Então, vocês trocam os seus pontos por itens OGC. Ele tem uma loja de pontos lá. É bem simples de entender. Eu não vou entrar no mapa, beleza? E, aparentemente, eu não sei, eu me lembro bem. É um mapa onde você precisa de ouro, os barras de ouro, algo assim do tipo, pra você pegar os itens OGC, tá? Demora bastante, tá? Não é fácil. Mas tá aqui o mapa pra vocês aí, quem quiser explorar e quem quiser pegar o item, beleza? Próximo item que temos aqui, tem 60 de estoque. É essa bela espada. Vocês vão pegar esse item aqui nesse mapa, que também é um mapa de pontos, tá? Ele tem a loja lá de pontos. Então, você farma os pontos e troca esses pontos por itens OGC, rapaziada. Eu não vou entrar nesses mapas de pontos, porque eles são muito simples, beleza? E é muito fácil de vocês entenderem. Então, pra quem quiser pegar aí, já sabe como é que funciona a maioria desses mapas, beleza? O próximo item que temos aqui, tem 131 de estoque. E vocês vão pegar aqui no OGC Don't Move, que também é um mapa de pontos. Inclusive, pra vocês pegarem esse item aqui, vocês vão precisar de 7 milhões de pontos, beleza? Entrando no mapa lá, vocês ganham pontos por minutos lá também. Ele tem um tempo, um contador. Quando esse tempo acaba, vocês ganham uma quantidade de pontos, beleza? Próximo item que temos aqui é essa foice, beleza? Ela tem 219 de estoque e vocês ganham também no mapa de pontos. Por que eu não entrei em nenhum desses mapas de pontos, rapaziada? Porque eles são muito simples aí, tá? Mas eu vou entrar nesse aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Então, beleza, rapaziada. O motivo de eu não querer entrar nos outros mapas é porque eles funcionam basicamente da mesma forma. Aqui vai estar o OGC, vai ter sempre uma loja escrita OGC ou pegue o seu OGC ou algo assim do tipo, tá? E vai ter assim, tipo, um catálogo de itens, beleza? Inclusive, pra pegar essa foice aqui, vocês vão precisar de 6 milhões de pontos. No caso desse mapa aqui, você farma pontos clicando, tá? Você vai clicando aí na tela ou no touch do seu celular e vai aumentando as chances de você ganhar pontos. E você troca esses pontos por itens OGC, beleza? Então, é assim que funciona a maioria dos mapas de pontos. Por isso que eu não entro muito neles ali pra explicar. Porque assim que vocês entram neles, eles não têm muitas informações. E são muito simples de entender. Principalmente pra quem já joga Roblox ou pra quem já pega os itens OGC aqui no Roblox, beleza? Então, deu aí pra vocês entenderem como é que funciona mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Como sempre, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, fui e até a próxima. Tchau! Tchau!